A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 15 versículos 22 a 31 Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolheram alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta, nós os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Por que decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis? Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem, se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que beleza a sensibilidade daquela comunidade reunida em torno dos apóstolos. Ouviram as razões daqueles que vinham de outros lugares, ficaram sabendo das coisas que aconteciam, aprenderam a discernir, na oração estiveram abertos à inspiração do Espírito Santo e mandam uma carta altamente consoladora para as outras pessoas. Eu fico pensando no ministério exercido hoje pelo Papa Francisco. Há poucos dias, o Papa foi a uma ilha da Grécia para compartilhar a situação com aqueles refugiados. levou de volta para Roma algumas pessoas, como sinal daquilo que ele espera que o mundo inteiro faça. Era impressionante ver aquelas fotografias e as filmagens dos gestos das pessoas, sem muitas palavras, apenas gestos. Pensem nessa carta que a comunidade de Jerusalém, depois do que se chamou o concílio de Jerusalém, a comunidade mandou aquelas pessoas que moravam mais distantes e gente que se convertia do paganismo, ensinando a guardar aquilo que era essencial para serem fiéis a nosso Senhor, respeitando a prática, a cultura, a história, a situação das pessoas. Temos sempre muito a aprender quando lemos os atos dos apóstolos. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL